Calurosas saudações e ao contrário do Luís Montenegro que se recusa a ir ao Parlamento, não se recusem por favor a meter like neste vídeo e a subscrever aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores, meus caros amigos. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas e já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimas opções de consumo, meus caros. E t-shirts da Cultivem-se em cultivem-se.pt no primeiro link da descrição. Entretanto, Luís Montenegro anunciou e pelos vistos foi divulgado na comunicação social que o Presidente do PSD se iria recusar a governar no Parlamento. Isto sucintamente eu já vou aprofundar mais, mas basicamente Luís Montenegro quer governar apenas por decretos de lei. Já lá vamos. Vamos ao Vipirameiro. Na sede do partido, nem sinal do Presidente que esta sexta-feira terá preferido isolar-se noutras paragens juntamente com a equipa mais próxima terminada a viagem relâmpago a Bruxelas. Horas depois de ter sido indigitado, Luís Montenegro corre agora contra o tempo a ultimar convites para o Governo. Já tem menos de uma semana para entregar a lista completa ao Presidente da República, da qual até agora nada se sabe a não ser o nome do próprio Primeiro-Ministro. Isto devo dizer que, antes de irmos à parte onde está o sumo deste vídeo, só que é uma parte relativamente ao Governo de Montenegro, que é eu se fosse ao Luís Montenegro não fazia um Governo assim tão bom quanto isso. E não me interpreta em mal. Mas porquê? O Luís Montenegro ao dizer que não quer governar a ir ao Parlamento, ou seja, só governa por decreto, evitando negociações no Parlamento, porque negociações por decreto, os Governos podem aprovar medidas sem ir a Parlamento. Basta aprová-las em decretos de lei, mas nem todas as medidas dão. Por exemplo, medidas mais fraturantes, vou dar um exemplo só por questões exemplificativas. A eutanásia, por exemplo, se eu quiser fazer alguma alteração na lei, terá que ir a Parlamento em termos de debate. Agora, mudanças menos estruturais, coisas mais, vamos dizer, acessórias, o Governo pode aprovar diretamente por decreto de lei. O que o Luís Montenegro quer fazer é isso, evitar ir constantemente ao Parlamento, praticamente não ir, que é para não ter que negociar no Parlamento e aprova só aquilo que quer aprovar por decreto de lei. Só que ele tem um problema, ele pode andar a fazer isto durante seis meses, vai chegar à altura do Orçamento, e como não negociou com ninguém durante seis meses, eu não me admirava que o pessoal depois lhe chumbasse o Orçamento. E depois vamos a eleições novamente. Sem maioria, Montenegro estará também a preparar uma estratégia que lhe permita aguentar-se no lugar o mais tempo possível. Uma possibilidade é governar, nos primeiros tempos, à base de decretos, diplomas do Governo que não precisam de ir ao Parlamento, evitando assim dependências da oposição, seja ela à direita ou à esquerda. Portanto, a mudança, o slogan do PSD, e atenção, eu espero que as coisas corram bem ao Luís Montenegro, espero bem, porque o país precisa, espero mesmo que lhe corram bem. Agora a questão é, não vai correr, pelo menos é o que me parece, porque isto, ao recusar-se ir ao Parlamento, eu percebo a estratégia, mas a evitar o mal, e talvez até incrementá-lo em determinado âmbito, que não o vai favorecer. Porque o slogan de campanha do PSD era a mudança, é uma coisa assim do género, a mudança para Portugal. Pronto, tinha a palavra mudança. E eu lamento imenso, mas o Luís Montenegro não vai conseguir, o Sr. Primeiro-Ministro não vai conseguir mudar Portugal se só estiver preocupado em aprovar decretos de lei. O país precisa de reformas estruturais, como muitas das vezes, e bem disso na campanha. Agora, eu não vejo como é que vai fazer isso só a aprovar decretos de lei. É impossível. Portanto, é preciso negociar. E o espírito democrático também é isso, quer à esquerda, quer à direita do PSD. E se isso não acontecer, o que me parece é que as oposições do PSD, quer à direita, quer à esquerda, se vão chatear e vão pensar, epá, perdido por 100, perdido por mil, não há negociação, então se não há negociação, também não há orçamento. Eu bem sei que ouvimos dizer que o taticismo político acabou. O taticismo nunca acaba. A tática política nunca dorme. Portanto, ou o Sobrem-Ministro abre os olhos e percebe que tem que começar a negociar. À esquerda e à direita, com quem preferir, eu prefiro com uns. Há quem prefira com outros, mas vai ter que negociar no Parlamento. Ou então vamos a eleições novamente em janeiro do próximo ano. Tanto que o discurso da comunicação social agora já é aguentar-se o máximo de tempo possível. Já nem é durar quatro anos. É até dar. No programa da AD há várias medidas que podem ser decididas no Conselho de Ministros, desde que não excedam o limite da despesa fixado no orçamento. É o caso dos aumentos dos professores e dos polícias. Uma verba por 154 milhões é uma verba perfeitamente acomodável dentro do orçamento deste ano, sem necessidade de orçamento retificativo. E a questão dos professores, por exemplo? Uma verba na casa dos 300 milhões também é perfeitamente acomodável dentro do orçamento deste ano, sem nenhum retificativo. Portanto, ou seja, o orçamento... Eu não sei se têm noção, porque isto até é ridículo de se dizer isto. Ou seja, não vai haver um orçamento retificativo, o que significa que o PSD vai governar até ao final deste ano, praticamente, com um orçamento do PS. Ou seja, Luís Montenegro vai governar abril, maio, junho, julho, agosto. Pronto, não há trabalhos parlamentares, mas agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos governar praticamente o ano inteiro, com um orçamento feito pelo Partido Socialista, que, e eu creio estar a citar, se não estiver, por favor, corrija-me, que ele disse, o Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, disse que era dos piores orçamentos e era um desastre para Portugal. Portanto, ele vai governar Portugal com um orçamento que ele próprio disse que era dos piores orçamentos e das piores coisas que o país podia ter. Enfim, é que depois é incoerente. Eu volto a frisar, eu quero que as coisas corrom bem. Quero mesmo. O país precisa, se não, para morder-os. Vamos andar num ciclo de eleições e é o que eu acho que vai acontecer. Mas isto não é muito coerente por parte do PSD. Sem retificativo, Montenegro terá a vida duplamente facilitada. Mas Menina tem dúvidas sobre o impacto. É preciso ver para querer. Por isso, só quando virmos aquilo que são as propostas concretas, nos seus faziamentos, na forma como são desenhadas, é que vamos todos o país avaliar se são propostas sustentáveis ou não e de que forma orçamentalmente devem ser organizadas. Ver para querer, também no caso do choque fiscal prometido pela ADE, que o mais provável é ser remetido para o orçamento de 2025 para evitar o embate com um parlamento hostil. Agora a minha questão é o parlamento estará hostil certamente a partir daí quando o Luís Montenegro se recusar a ter qualquer tipo de negociação com os outros partidos. Portanto, se isto se confirmar, as governações apenas por decretos de lei de medidas minoritárias, vamos chamar-lhe assim, não quer dizer minoritárias, mas menos esfraturantes, de medidas menos estruturais, digamos assim, isso vai revoltar a oposição, quer à esquerda, quer à direita, e no momento do chum do orçamento de Estado, a oposição vai-se perguntar à ADE. Então, mas, se não estiveram disponíveis para conversar agora, agora é que nós temos que estar disponíveis para conversar convosco para a aprovação do orçamento de Estado, quer dizer, durante seis meses recusaram-se vir ao Parlamento porque só quiseram aprovar decretos de lei e agora estão a pedir aprovações e abstenções e etc para passarem o vosso orçamento em Parlamento pelo qual vocês se recusaram a estar aqui. Aqui é a imagem e a tática política que vai passar cá para fora. Volto a frisar, portanto, o mais provável disto tudo, a meu ver, obviamente, logo o futuro apenas a Deus pertence, não é? Mas, o que me parece é que isto está-se a juntar tudo para que Marcelo não pode dissolver o Parlamento até setembro, como sabem, tem que haver um período de nojo, entre aspas, durante seis meses e, portanto, entre a eleição e a primeira dissolução do Parlamento, o orçamento é votado em outubro, votado em outubro-novembro, o Governo cai aí e, portanto, a marcação das eleições será para janeiro-fevereiro de 2025. E, portanto, mesmo estas medidas estruturais do choque fiscal que agora estavam aqui a dizer na peça de reportagem que o Luís Montengru queria fazer por parte da ADEC não é um choque fiscal, é um choquezinho, não é? É uma picada fiscal, é melhor do que o PS. Mas um choque fiscal, por exemplo, é aquilo que a Iniciativa Liberal quer fazer. Isso, efetivamente, é um choque fiscal à medida do que é mesmo uma alteração estrutural da economia portuguesa. Isso é verdade. Agora, mesmo o que o PSD quer fazer, enfim, é muito complicado e muito difícil de se tornar execuível. Mas, enfim, é o que é. Luís Montenegro vai ter uma missão aqui particularmente complicada. Isto só agora para concluir porque ele terá que escolher se para fazer essa reforma fiscal, eu os dou um exemplo aqui da reforma fiscal, para fazer essa reforma fiscal quem se assemelha a ele à Iniciativa Liberal e o Chega. Mas ele diz não é não ao Chega. O Chega diz que se o não é não continua com premissa de presença no Governo vota contra. E à esquerda, se ele quiser negociar para o orçamento ser aprovado, então não vai conseguir fazer reforma fiscal porque a esquerda não quer alterações fiscais. Portanto, ele está claramente no embroglio num 31. E eu acho que esta decisão de apenas governar por decreto de lei não abona nada, mas absolutamente nada, a favor nem do PSD, nem do Luís Montenegro e mais, pode prejudicar o PSD nas próximas eleições caso elas existam em 2025. E aí, eu não sei até que ponto, é que poderá haver uma rivalização eleitoral em termos percentuais e da afluência ao voto entre o PSD e o próprio Chega e o PS ao mesmo tempo. Os três em forma muito igualitária à medida do que acontece, por exemplo, na Finlândia, em que os três maiores partidos, da mesma índole ideológica respectivamente com os três que eu referi anteriormente aqui em Portugal, tiveram praticamente a mesma percentagem. Um teve 21, outro teve 20, outro teve 19. Portanto, eu não me admirava que isso fosse possível, mas vamos ver, vamos ver, estamos aqui a especular, isto é especulação com base em dados, é verdade, mas é um possível outcome do que pode acontecer. Mas, enfim, meus amigos, digam-me o que acharam nos comentários, a análise está feita. Muito obrigado pela vossa presença neste vídeo, desde já peço que metam like e que subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp que estejam, grupos de Telegram com malta conhecida e se ajuda imenso. Portanto, partilhem ao máximo e, bom, já sabem que podem também usar o código Sousa10 na Prozis no segundo link da descrição. Quando fazem as compras na Prozis é só meter o código Sousa10 e têm 10% de desconto em variedíssimos produtos, não só alimentos, mas suplementação, produtos para a casa, é muita coisa mesmo, portanto, aproveitem o código, consumam à vontade, a economia precisa de um aquecimento, portanto, estejam à vontade e estimulem a economia nacional e, já sabem, podem adquirir os t-shirts da Cultivem-se em cultivem-se.pt. Meus caros, ficamos por aqui, muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.